Esse feriado que vem aí, nós temos que tomar muito cuidado em relação à documentação do veículo. Se seu veículo está em perfeito estado de funcionamento, para poder estar percorrendo, para poder estar viajando. Isso a gente, aqui na nossa empresa, a gente prega bastante com os nossos candidatos, quando eles vêm para poder ter o conhecimento do trânsito. A importância também de a pessoa ter consciência que a bebida com trânsito não é bacana. Então isso é muito importante e necessário ter essa consciência. Acredito que se nós tivéssemos a consciência, os motoristas tivessem a consciência da responsabilidade que eles têm nas mãos, eu acho que o índice de acidente no Brasil seria muito menor. Então eu acho que isso tem que ser prioridade no trânsito. sobre as pessoas, respeitar as pessoas que estão ali, famílias, nesse momento festivo do Brasil. Então nós temos que ter essa consciência que nós somos responsáveis pelo trânsito. E tem um detalhe, também a documentação, Cargas. A documentação veicular é de grande importância, para que você possa ter a tranquilidade de percorrer o território nacional com seus impostos ali corretamente, devidamente pagos. Lembrando que a documentação em atraso acarreta aí sim da retenção do veículo, e consequentemente impedindo você de continuar a sua festividade, continuar as suas férias, no caso, as brincadeiras aí no carnaval. Então vamos ressaltar isso, que a documentação veicular é muito importante, para que você possa ter uma segurança também, uma estabilidade, uma tranquilidade, de viajar com a sua família sem ter nenhum problema aí com as autoridades de trânsito. Falar em documentação, tirar uma carta do motorista, uma carteira, não é bicho de sete cabeças, mas tem que passar por uma escola. Isso, tirar a CNH hoje, não é aquela situação assim, que muitas pessoas chegam, ah, como que nós vamos proceder, é muito difícil. Tudo que é muito sério de responsabilidade, existem etapas para ser cumpridas. Então o código exige que nossos candidatos aí, a obtenção da sua habilitação, existem os pré-requisitos para que ela possa adquirir a sua CNH. Então, não é difícil, isso eu sempre brinco aqui com os nossos alunos, os nossos amigos, é dedicação. A gente tem que focar naquilo que a gente realmente almeja e buscar o conhecimento. Eu sempre digo que, para que você possa ser um excelente profissional, um excelente motorista, você tem que ir em busca do conhecimento. Então nós estamos aqui para isso, para mostrar o que é realmente um trânsito, para mostrar o verdadeiro conhecimento de trânsito, porque as pessoas que se formam para a provisória, a carteira provisória, consequentemente, depois de 12 meses, ela vai requerer a sua CNH definitiva, a gente mostra para ela o que realmente significa o trânsito. Não só em Altaquari, porque as pessoas que se formam aqui, ela vai dirigir o território nacional todo. A gente tem visto aí, por exemplo, algumas notícias, inclusive, Carlos, que com respeito a Blitz, o que prende de documento, tanto de veículo como pessoal vencido, ou estar ao volante por álcool, ou por desobedecer a sinalização, tem tudo isso, né? Tem, tem tudo isso sim. Hoje, quando há uma fiscalização do trânsito, o que é cobrado? O CNH, ou a sua carteira provisória, a sinalização do veículo em perfeito estado, todos os seus indicativos de sinalização tem que estar em perfeito estado de funcionamento, os pneus em perfeito estado de funcionamento, isso é muito importante, ainda mais para quem vai ter a intenção de pegar a rodovia, principalmente. E é uma coisa assim, você estando dentro da regulamentação, não há nenhum tipo de problema com a fiscalização. Até porque o agente de trânsito, ele está ali cumprindo a sua função, e com isso, protegendo as vidas do trânsito. Então, eles estão ali para isso. Algumas pessoas têm o conhecimento, têm a responsabilidade de andar corretamente, e tem alguns que, infelizmente, ainda, por falta de conscientização, andam irregular. Em quanto tempo a pessoa começa para ter a sua carteira de habilitação, a provisória? Olha só, o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem alguns pré-requisitos para poder iniciar a sua CNH, ou a sua carteira provisória. Quais são esses pré-requisitos? Ela tem que ter documentação do seu RG e seu CPF, saber ler e escrever, e ser penalmente imputável. E o que significa essa ser penalmente imputável? A pessoa ser responsável por si. Não basta ter 18 anos. E os pré-requisitos também, eles correspondem ao seu exame médico, psicólogo, né? E, consequentemente, aí vem a sua carga horária de aula teórica, que são 45 horas aula teórica, hoje o Código exige, né? E 20 horas aula de carro, 20 horas aula de moto. Depois que ele cumpriu todas essas etapas, e foi aprovado por um examinador do Detran do Estado do Mato Grosso, e aí sim é concedido ele a sua carteira nacional de trânsito ou a sua PPD. Ah, é necessário, por exemplo, que a pessoa fale, mas eu só quero só a AB, ou é necessário ter A e B? Não, não, nós temos essa flexibilidade no Código de Trânsito. Se a pessoa quer tirar só a categoria B, que corresponde à categoria de carro, ela tem esse direito de tirar somente a categoria de carro, né? A categoria B, ou também somente a categoria de moto, que corresponde a veículos de duas ou três rodas, tá? Então, ela tem sim, o código, ele permite que a pessoa faça essa escolha. e aí E aí Obrigado.